Força Tática que fechou aí uma boca de fumo lá no Jardim das Paineiras. E o local já foi muito conhecido como Zona Velha. E por lá, a PM apreendeu drogas, dinheiro, tudo isso rolando à luz do dia, em frente de criança. Ei, que coisa, hein? Aquela orgia das drogas, não é mesmo, Alfredo? É, Israel. Infelizmente, duas crianças, uma de 5 e outra de 2 anos, acabavam sendo aí flagrantes testemunhas dos tráficos praticados pelos pais, mãe e pai. A mãe, durante o dia, ficava vendendo a droga e durante a noite era o pai. Porque durante o dia ele trabalhava em um comércio aqui em Translagos em uma conveniência. E, segundo ele, precisava vender o entorpecente para aumentar a renda familiar. No local, os policiais acabaram presenciando a negociação entre a dona da casa com uma usuária, uma viciada em drogas, a qual teria dado R$ 10 e comprado uma porção de crack. Dentro da residência, ao lado das caixas de leite que serviriam para os filhos, a mulher levou os policiais até a uma quantidade de 40 gramas de crack que seriam vendidos, fracionados para os usuários. Lá, os policiais também encontraram a balança de precisão, aproximadamente R$ 200,00, que seria oriundos da venda do entorpecente. Junto da dona da casa, havia também um casal de amigos que teriam ido pernoitar no local e quase foi preso. Foram arrolados como testemunha e vão ser investigados por participação, por uma possível participação no caso. Mas preso em flagrante por tráfico de drogas foi a mulher dona da casa e o esposo dela, que estava no trabalho. E os policiais da Força Tática foram até o local onde ele confessou que vendia drogas durante a noite e durante o dia ele trabalhava na conveniência. E agora a polícia segue investigando para tentar descobrir quem era o fornecedor de drogas para esta boca de fumo. As duas crianças foram levadas pelo Conselho Tutelar e entregues para a avó materna, que agora ficará com a guarda da criança até que a Justiça da Vara da Infância e Juventude analise o caso. Já que mesmo após sair da cadeia, esses pais, é claro, vão ter um processo complicado para poder manter a guarda dessa criança, já que os mesmos já são contumazes no mundo do crime. E, é claro, as crianças não podem ficar expostas a essa convivência com entorpecentes e com usuários de Israel.